Música Olá pessoal, tudo bem? Mais um capítulo das 366 cervejas de 2016 com o Rodrigo X apresentando, produzindo, filmando, fazendo tudo que é o meu desafio, deixando um rótulo por dia e continuando hoje com as cervejas nacionais conforme prometido, outra badem badem hoje isso, outra badem badem ontem tomei a badem badem que tinha canela é a golden, se não me engano isso, ontem foi a golden que tem canela e fituras vermelhas hoje eu vou na tradicional não foi a primeira cerveja, por exemplo, pela badem badem a badem badem, pra quem não sabe, ela foi fundada em 99 começou a ser fundada em 99, foi criada entre 4 amigos lá em Campos do Jordão depois disso, eles conseguiram fazer a primeira cerveja que foi uma red ale depois os outros sabores foram saindo e um dos sabores que serão na segunda leva de cervejas foi badem badem crystal, ou cristal, melhor dizendo, né, que é uma pilsen, né, de 4,5, opa, isso, só 4,5% de álcool, mas 4,5% foi a de ontem, essa tem 5% de álcool, é uma cerveja clássica, padrão, né, a cerveja pilsen é mais consumida para os brasileiros, creio eu, porque Skol, Brahma, são todas pilsen, né, e aqui ó, o coração dela aqui clarinha, né, vai estar no detalhe do vídeo pra vocês também, é uma cerveja de cor dourada, né, 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 você tá bem clara, uma cor vibrante e a sérvia pilsen não foge muito o sabor dela, não é bem padrão como outras cervejas, não vi nada que me atraísse fora, nossa, que delícia de cerveja bom de qualquer forma, né, é uma cerveja bem feita, né, são vigentes todos selecionados, que eu badei badei, eles têm uma qualidade nas cervejas deles, né, porém nada demais. É só mais um Pilsen, né? Ah, que legal porque você tem uma história da Pilsen atrás, aqui no Roto, não é contando, né? Que a cidade de Pilsen, na República Tcheca, onde foi sair essa cerveja, lá em 1800 e caralhada. Foi só legal, né? Mas, poxa, eu podia ter um gosto melhor, porque eu não gosto de Pilsen. Mas, gente, é o meu gosto pessoal. Então, a dica de hoje é ser que ela seja Pilsen diferenciada, prove, badem, badem, cristal. Gente, é isso. Valeu, até mais. Tchau.